E você conhece o badminton? Ele parece com um tênis. E esse foi mais um dos vários esportes disputados hoje nos Jogos Escolares de Minas Gerais. Lucas Alves e Flávio Motta acompanharam também a disputa do ciclismo. Está aqui, balança. O clima de ansiedade estava presente na quadra onde ocorre o jogo de badminton. A longa dali se prepara daqui e para descontrair uma brincadeira antes da competição. Eu tenho expectativas muito altas porque eu sou uma pessoa bem focada, né? Eu treino bastante para isso aqui. Meu objetivo aqui é conseguir ir para os Jogos Escolares Brasileiros, que é a partir da medalha aqui, né? Então eu estou bastante focada aí e acredito que eu vou conseguir um bom resultado. Ansiosa? Bastante. Primeira vez eu falei, vou focar, né? Para mim ir para o Geng. Aí é meu primeiro Geng de todos. Aí eu falei, vou, né? Aí eu estou muito animado por isso. Minha expectativa é do meu melhor dentro de quadra porque eu treinei muito para chegar aqui. E é isso, fazer o meu melhor. Minha expectativa é de tentar dar o máximo para ganhar. E nós esforçamos muito para nós chegarmos aqui e tentar ganhar. O badminton é um jogo competido por dois ou quatro jogadores. No caso do Geng, jogos escolares de Minas Gerais serão dois atletas. O esporte com rede e raquete não pode ser confundido com tênis. Este utiliza no lugar da bola uma espécie de peteca chamada volante. A raquete, por ser um jogo que a gente não usa, uma bola que é o mais convencional para a gente, ela tem uma raquete que costuma pesar entre ali só 60, 100 gramas, mais ou menos. Então é um jogo muito rápido. E tem uma peteca que também pesa 5 gramas. Então assim, pela sua leveza, porque não é um convencional, por ser isso, o jogo é bastante rápido. Ele é muito movimentado. Então a grande diferença entre um jogo de raquete para um jogo de bola, para um jogo de basquete, por exemplo, é a sua alta velocidade. É um jogo muito dinâmico, a peteca vem em volta de uma maneira muito rápida e essa é a sua maior diferença entre os demais esportes. Mais de 300 alunos de todo o estado de Minas Gerais estão inscritos no badminton, uma das 12 modalidades de jogos do Geng. As habilidades necessárias para estar jogando badminton são a resistência física, a concentração, também para poder estar no seu jogo ali confocado, no como você vai fazer a sua estratégia. Outra habilidade também muito necessária para o badminton também é o seu condicionamento e o seu reflexo. Muitas vezes a peteca vem muito rápida, já foi registrada 400 km por hora uma batida de badminton e essas são as habilidades mais essenciais para um jogador nível médio, nível intermediário e nível alto para poder estar realizando uma boa partida de badminton. Os jogadores são divididos por idade. De 12 a 14 anos competem no módulo 1 e os de 15 a 17 anos competem no módulo 2. De acordo com o coordenador, muitos competidores se preparam desde muito cedo para a etapa estadual dos jogos. Está fluindo muito bem aqui no CAIC, onde nós tivemos todos os jogos dentro dos horários, todos os atletas bem participantes, tivemos apenas dois WOs. A participação está sendo muito boa mesmo. A gente vê a torcida animada, organizadinha, o pessoal colaborando, a arbitragem se dando bem. Aqui a competição está fluindo muito bem. A organização dos Jogos Escolares de Minas Gerais está de parabéns e a gente pretende chegar aí sábado, tudo continuando da melhor forma possível. Outra modalidade, agora ao ar livre, usa roupas específicas e bicicletas especiais, mas mantém a disputa acirrada pelo pódio. É o ciclismo, que exige de condições externas como o equipamento e a via, onde ocorrem as provas, mas também das condições do ciclista. O ciclismo, como uma prova que demanda uma capacidade aeróbica muito grande, é muito treinamento, é um equipamento bom, ter uma estrutura boa de competição, um piso adequado. E aí, para a realização da prova, o que a gente busca é uma estrutura e um clima como o de hoje. No ciclismo, são 67 alunos inscritos. O árbitro explica as provas e destaca que o Geng é uma competição importante e muitos buscam a classificação para competir em nível nacional. O ciclismo é uma prova muito dinâmica, a gente tem basicamente duas modalidades, que é a prova contra relógio, que é essa tomada de tempo, onde o ciclista mais rápido se sagra campeão. E a partir da tarde e a manhã, na parte da manhã, nós temos a prova de circuito, que dentro de um circuito, os 67 atletas inscritos, divididos em masculino e feminino, módulos 1 e 2, competem dentro de um circuito até se definir por um campeão. Mais de 3 mil alunos estão inscritos entre todas as modalidades do Geng, iniciados nesta terça-feira. Recorde na história dos jogos, este ano, 842 municípios do estado se inscreveram na competição. É muito emocionante, né? É um sonho que eu sempre tive de participar do Geng. Eu vim de Frenocício e hoje eu estou muito feliz, né? Porque é o meu primeiro ano aqui no Geng. Como é o caso do ciclista Pedro Herculano, de 14 anos. No ano passado, o jovem da cidade de Poté conquistou o primeiro lugar no pódio estadual. E para manter o legado, retornou este ano bastante animado, a fim de consagrar o nome na competição. É o cansaço, a constância e tem que gostar bastante também, viu? Como começaram os treinamentos para o Geng? Desde o ano passado. Assim que eu já saí da competição, já peguei no embalo e continuei até este ano.